Os estudantes da Escola Secundária Pública de Fernando Lassama de Araújo, em Enaro, sentam no chão, embaixo das árvores, incluindo varanda, durante a realização das provas do segundo período. A diretora do Ensino Secundário Público, Ana Maria Pereira, disse que a escola enfrenta a falta de salas de aula, incluindo mesas e cadeiras, que dificulta a realização dos exames. Adiantou ainda que o pedido de reabilitação do estabelecimento de ensino já encaminhou junto da educação do município de Enaro, mas ainda não obteve nenhuma resposta. O centro escolar dispõe de 1.151 alunos e tem apenas 14 salas de aula.